Em Samambaia, um dos pontos de encontro comunitário está todo danificado, colocando em risco as pessoas que usam os aparelhos. Olha só. Olha a situação desse pack aqui, ó. Várias reclamações, ouvidorias. Vai ser um aparelho aqui em cima. Olha o perigo aqui de alguém se cortar aqui, ó. Esse aqui tá sem um aparelho. Olha a situação. O perigo total. Olha só aqui o banco, seu encosto. O remador tá sem um remo. Um absurdo. Esse outro aqui está sem os aparelhos, ó. Ferração exposta. Aqui no canteiro central da 2ª Avenida Norte. Está quadra 617, 217. Samambaia, ó. É um perigo em se cortar aqui, ó. O daqui já não tem mais, tá cortado. Esse outro aqui também já não tem mais, já levaram. Olha a situação aí, os aparelhos quebrados. Pois é, também atos de vandalismo, né? Porque isso aí não quebra sozinho. Nós entramos em contato com a administração e fomos informados que os reparos já estão incluídos no cronograma de obras, mas que dependem de uma licitação feita pela Nova Cap para adquirir os novos equipamentos. E aí, por gentileza, não quebrem, né?